Você sempre comenta que a tropa te deixou forte Inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste, ela tira o decote Sempre repara no corte, na gold Back, 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 back Ela mama na Evoque Range Rover Evoque No S10 é pinote Nos coxa É que pro baile da serra tô parte no forte Uh, forte, yeah Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte Uh, sorte, yeah Sorte dele está do lado, Deus vê olho grande De invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante Pra ela não sou mais como antes Eternamente eternos amantes Fala, fala pros que tá falante Já avisa que nóis tá malante Lutadão de ideia na mente Caburei os problema na blanche Gata, calma que cê tá com a gente Vídeo inspirado em águia azul Galera passando para avisar que Pretendo fazer mais vídeos sobre o São José No meu canal do YouTube Para entrar entre no meu TikTok E vá no botão do YouTube 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 Obrigado.